oi meus amores tudo bem com vocês eu hoje estou no parque em genebra vou mostrar um pouco do meu domingo até a hora de ir pra casa é que eu moro em paierne para quem não sabe mas todo final de semana venho pra genebra pra minha igreja e aí eu vou agora visitar o parque que vai ter um aniversário aqui de uma menina lá da igreja e mostra pra vocês que é mesmo no outono gente olha eu tô com uma camisetinha porque o dia tá lindo de outono nunca aconteceu isso nos durante estar aqui morando de no dia de outono metade quarta não começo do mês de outubro de outubro ainda tá ainda sol olha só tá vendo o dia que lindo então eu tô aqui neste parque tá vendo eu vou descer bem aqui e procurar onde é que eles estão fazendo aniversário a menina fazendo a festinha dela olha só gente entrando nesse parque ele é enorme eu conheço tantos anos de genebra não sabia que tinha um parque tão bonito pra cá enorme olha incrível dia lindo graças a deus acho que aqui é uma escola cheguei aqui na no parque tem um tá rolando aqui um pequeno né aniversário aqui com as guloseimas do brasil que a gente ama nós estamos longe do brasil a gente ama as primeiras as comidinhas típicas e aqui tem um monte de uma coisa deixa eu mostrar olha que beleza gente o salgadinho do brasil olhando aqui o bolo a gente aqui mostrar para vocês um arrozinho não vai tapada não comer vai comer já comi um salgadinho aqui tem uma galerinha aqui animado o negócio então pessoal sair de lá do aniversário tô aqui na estação de trem aí eu tô entrando ali na naquele seu mercado vou entrar né pegar uma água e seguir viagem pra faerne que é onde eu moro esse é um vídeo mostrando um pouco do meu domingo gente sem muita novidade aqui em genebra eu vou pegar o meu trem daqui a dez minutos ele vai partir pra losane aí eu desço em losane e pega o próximo e é isso gente entrei aqui no trem e ainda tenho mais de uma hora para chegar no meu destino final que é paierne e o pôr do sol tá indo embora ainda nem de ver que tá pra casa olha só o pôr do sol já tá indo embora já foi né só as claridades só as claridades ai que lindos campos estamos chegando aqui pela cidadezinha de glom e eu ainda vou trocar de trem pra pegar o outro pra ir pra pra losane e depois ir pra paierne não esse vai pra losane eu vou descer desse e vou pegar o trem que vai pra paierne eu acho que vou descer em losane ou porro na outra cidadezinha é só descer aqui rapidinho na estação de ronan a cidadezinha minúscula da suíça que fica entre losane e morges eu tô indo pra essa plataforma porque o próximo trem vou descer numa outra cidadezinha moro muito longe aqui é a estação de ronan tá vendo é então meus amores eu estou no meu último treino pra casa vim me despedir de vocês queria que vocês dessem um like pra esse mini video um videozinho simples mas que mostrou o meu domingo hoje é isso dá um like pra mim tô cansada gente é sempre assim nos finais de semana eu pego esse monte de trem pra ir pra Genebra pra cultuar a Deus na minha igreja local é isso tchau gente até o próximo video tchau tchau